Fala galera do canal, diretamente aqui do torneio em Itapajé, hoje 13 do 3 de 2022 Na mesa Lourinho de Fortaleza vs João Carcarada Já está na melhor de 3 partidas, já está 1x0 o Lourinho, viu? Estava no outro jogo ali, vim gravar esse jogo aqui agora Multidão de gente aqui na Chacra do Quelinho, na cidade de Itapajé Grande torneio do nosso amigo, o Márcio das Autos que me cabe, viu? Nosso amigo... Operador de Itapajé O Rose, operador, viu? Show de bola Ultimente, ultimente 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 Vai, vai, vai Acaba Outro Ultimente Nosso garoto O悟uz Lângere Número Sol É um cavalo esse coelhinho. Que que é isso, Lourinho de Fortaleza, que jogada foi essa, trancou a partida, avançou de fase no torneio. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos que vamos, abraço.